E tá red lá em cima, sim. Tá player pra mim lá em cima. Tá, então dá um refresh. Refresh lá em cima do lado. Tá triste. Ah, eu entendi. Entendi. Agora deu um load aqui. Tá tudo red. Deu. Agora tá procurando match. Tá match. Matching. Matching to you. Matching você. Vou te meter. Até você. Tá, mas agora não pode mais fazer o... Ai, veneno. Agora não pode. Foi banido, pai. Então tá bom. Tu tá falando isso. Tu não pode mais também. Hoje tá banido essa porra. Tá bom. Fechou. É justo. Não acredito que acabou... Não tô mais perdendo pra quadra. Mentira. Mentira. Tão ouvindo bem, então. É isso aqui. Tão ouvindo bem. Tão ouvindo bem. Hoje a tua internet tá muito boa, por sinal. Qualidade do TS tá fantástica. Tá ótimo. Tá. Pelo menos a qualidade do TS. O TS é uma coisa, mas não perde um pacote não depois. Tá só o Frodo aqui não tá... O tu não tá... Vou falar um pouco da internet bem, que deu um jogo. Tá bom, joga já no primeiro lugar e vamos lá. Já joga no mapa, deixa de jogar no mapa. Vamos lá, vamos pegar lá no interno. E só olha que é pra dar o... Marcar-se no mapa já? Marcar-se no mapa... Tá. E aí, gente, ele... Marcar-se no mapa. Ah. Marquei. Cai, ali vai... Não, saiu. Cai, tu falou se já, pô. Não, eu falei, marquei, cara. Ah, eu entendi, me joguei. Aperta ESC e sai por lobby, galera. Calma. Ah... Pô, pessoal. Sai por lobby. O ESC saiu para o lobby. Sai para o lobby. Ok. Vai tomar uma galera. Vai morrer no lobby. Vamos ir para o lobby. Agora a gente tem que esperar o baixo lado, é isso? 11 horas da noite a gente tem que esperar o ferro. É rápido. Eu sei, mas tem 5 minutos que vai perder aqui. Eu estou indo. Enquanto um cara, vou tentar bater na cara dele. Já está começando. Eu dei um sair para o lobby, mas meio que travou aqui. Não sei se está funcionando. O cara está deduzindo tudo zardo. Ferrou. Eu fui para o lobby já. Acabou. Acabou. Não me mataram. Não me deixaram inconsciente. Lá, 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 lá. Chupa grêmio, imortal tricolor. Lua. Meu Deus do céu. É muita coisa para se irritar para lidar. Brasil zero. É zero com o Equador. Tem que faltar da red. É o ferro, né? Não, eu não continuo aqui. Deu. É difícil, hein, galera. Deu. Cadê red? Aí é falta você e lá. Calma que o meu jogo deu... Tá dando uma pensada aqui. Ele tá aparecendo o título ali no... Alt F4, abre o nome, Alt F4, abre o nome do nome, geralmente quando eu faço isso ele não dá o Alt F4, ele não fecha Ctrl Alt DEL também, ah, Ctrl Alt DEL funcionou, o gerenciador Player a no, cadê aqui? Finalizei, já vou entrar de novo Puta merda Ah, cara Fora Tite, é a vez do Caribe Ah, nem dá erro esse jogo, rapaz Quase nada, né Deu agora Deu agora Estamos aqui agora, já vou, agora acho que vai entrar Já vamos entrar, agora abriu, abriu o jogo Sempre que eu vejo esse Blue Hole eu lembro do Frodo, mas na verdade pra mim acho que é Pink Hole É Brown Ah, é Brown, o Veneno não tem mais experiência, vê constantemente Mas o Brown não seria porque tava sujo Eu não vejo nada Não seria porque tava sujo, se desse uma limpadinha ficaria rosa Não, você nunca pegou uma mulher com cruzinha escura assim? Não Então? Geralmente o Rosinha O Rosinha é bem claro Tem o escurinho Deu aqui, é Connection Closer, dá um Reconnect, é isso? Ah, o que que, ó, onde é Connection Closer? Connection Closer, deu aqui Cancel, se eu volto Só tem Reconnect, dá um Refresh aqui Vamos dar Reconnect Aqui, ó Fechei e vou abrir de novo Só ficou Reconnect de novo Eu queria jogar uma partida Aí eu vou jogar Internet pifa Aí consigo jogar O jogo pifa Aí tudo funciona O raio pifa Calma-te, Veneno Calma-te Acho que agora vai Ih, voltou pra que ele reconecte Olha aí Se vocês experimentarem fechar o que vocês estão Porque eu acho que eu tô na Na mesma de vocês Tentei vocês fechar aí Pra gente Que ele não tá conseguindo conectar no jogo de vocês, eu acho Deu, agora eu apareci sozinho Boa, Veneno me chamou Beleza Aguento mais Agora dei play Agora o do Frodo que não funciona O meu foi Eu já tô querendo tirar o auto-match E a porra do menu de amigos Não sai de cima Não é culpa minha Consegui Dei red, dei red Quem que não deu red Ah, eu não consigo dar red Dá Refresh nessa bosta, pelo amor de Deus Aê, aê, foi Aê, aê, foi Aê, velho Falta o caio Pede Ah, ele é louvado Não comemora Não comemora ainda Não comemora ainda Se o veneno, seu veneno vai entrar Não, pode ser que eu entrei Talvez Ah, não deu aqui Eu vou jogar pedrinha no rio Aí eu vou dizer que é praga Eu vou dizer que é praga do Jay Tem que tentar com a mulher lá Ele tá jogando Fica uma bosta hoje Tô puto para caralho Cadê a porra do Jay Jay, você tá ouvindo Aí, ô puta Tchau Beleza, estamos os três, quem é que é o capitão? Vamos para... Poliana? Aí ainda tem problemas de luz Tá alto do paraquedas Sim Quando eu passar um tanque, vocês avisam Maravilha de cima Não faz nada, deixa só que você vai Só não aperta nada e você vai cair no lugar certo Não, gente A gente tem que avisar que a gente tem que cair rápido Virando para baixo, pode cair Foi! Tirando para baixo Tá cair rápido Tá cair rápido Tá cair rápido Tá cair rápido Tá vendo alguém aí? Tá vendo aqueles três prédios na direita ali? Não cai neles Eu acho que não entendeu Eu acho que não entendeu Mais um cara tá saindo aqui com a gente Bem no prédio Cuidado Caiu no prédio Caiu no primeiro prédio, cara Cuidado Tem mais, tem mais três aqui Tem mais dois caras aqui próximos Sim, é um outro esquadrão que tá junto aí É um outro esquadrão que tá junto aí É um outro esquadrão que tá junto aí O melhor jogador do Barcelona A seleção do mundo Tá, pera aí Não falo que ele é o melhor do mundo porque tem o Romero Quê? 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 Vou tentar ficar tudo meio perto Achar uma mochila aqui eu vou embora Já achei a mochila, já achei uma AK Tô contente Já faz estrada Achar uma mirinha só Capacetinha nível 1 Tô bem pra caralho, pronto pra morrer Já dá pra morrer Não Achei uma Cicarela Tô até com medo Tô até com medo, vou passar pra vocês Não dá nada Tem que aprender a tirar Eu não vou achar mochila nesse prédio O prédio não é uma bosta mesmo O que eu achei aqui tá muito bom Eu nunca peguei um prédio assim de cara Tô praticamente completo Prédio grande? É um prédio grande Eu tive azar Eu tive o pior prédio possível Já achei a mochila Onde é que fechou? Achei a mochila e não errou 2 Longe para um caralho Peguem o que puderem já rápido Vamos embora Fechou pra que lado? Eu nem vi ainda Ah pra mim Lá pra baixo Tô indo na direção de vocês Cuidado Tem cara pra Sim eu sei Eu quero ir lá matar né mas Tem riscos nisso Tem que achar um carro Tem que achar um carro Tá no prego? Sim Não vai nesse É nesse que os caras estão Bom nesse aqui É esse daqui Você tá bem na frente Eu tô aqui no outro Nesse que eu tô aqui Vem aqui comigo Tá bom no outro Tem que botar os caras Tá armado? Senão dá pra ir Eu tô Saiga Ah então já dá pra ir sem medo Pede uma saiga Vamo vamo Vem aqui Fruto Pede aqui ouviu o cara Possivelmente Ele já foi embora Mas A porta tá aberta Da frente Sim O Bruno já entrou Saiu já Não temos que correr não? Tô tentando achar o cara aqui Tô tentando achar o cara aqui Provavelmente ele já foi embora Já luteou e vim Vamo correr Não tá caixa na área Tá bem longe cara Nós vamos tomar muito dano da linha Vamos achar um carro É principalmente nós não achar carro Marca pra onde nós temos que ir ali que isso me ajuda a orientar Eu tô perdido com essa porra de mapa É vindo aqui por dentro Amarelinho O que que que? Onde? O que que? Calma 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 Onde? Mais Onde? 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 Deu! 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 Morreu! Tem munição dos caras aqui Amiga 2x É a 556 556? A munição de Scar? É Ida tem? Pegaram? Sim Tá, mas vamos embora Tem que achar um carro urgente Eu ajudei a matar Estou feliz A lógica é a mesma do Arma Só que é pessoas Mas o Arma Também tem os servers O nosso é que a gente jogou É vocês que jogam Tem dois viés Não é só o cagão Quando tu abre para muitos players O server tende a lagar mais Entra muita gente A gente optou em ter menos players E mais bots Que também dá para se divertir Mas eu confesso Que eu estou com um pouco de saudade De jogar contra a player Tá entendendo? Coletinha aqui Quem não tiver Deu dois coletinhos Deixei uma moto Então peguem a moto e vão Mas cuidado Não estou muito seguro De ir com a moto Acho que quase prefiro a pé Não, vai, vai, pode ir Melhor, cara Se não vão tomar linha aí Estão sem cura Eu estou com cura Nossa, eu vou pegar aí Nas suas cinturinhas Que delícia Deixa eu fazer um Ai, que delícia Só uma vez Não Nós fizemos um acordo Vamos manter esse acordo Para de falar Um carro ali na frente É, agora eu preciso A gente só tem um view Então não Não devia nada Ah, tem um carro aqui Outro carrinho aqui Já vamos pegar Vamos buscar o melhor Não, não sai Não sai Fica quieto Fica quieto Estou chegando E aí galera Sejam bem-vindos A live Quem está assistindo aí Ah, vão tudo tomar Não vão não Não vão não Vai atrás do veneno Ah, eu vou atrás sempre É que saiu o gol Gol do Brasil Gol do Brasil Gol do Brasil Gol do Brasil Golaço Pultinho Teve se colar também 2x0 já o Brasil? Uhum Primeiro tempo eu assisti Estava uma bosta Cadê o Cardoso, hein? Ô Cardoso Cadê você Para jogar aqui com a gente? Tá dando um pouco Tá provando É isso Se você quer ir Frodo, vai aqui Melhor Aí por perto O Roshock Vai na rosta Vai no meu ponto Vai ter que passar a ponte 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 Tenta evitar o Roshock É a escola Olha É isso que eu estou falando Beleza Estamos dentro da safe Já A linha está fechando Vamos mais para dentro Vamos 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 O J fez ontem Matou nós Ele conseguiu Pode ir lá para o meião Tem um cara na frente Tem um cara na frente Tem um cara na frente Não vou parar Não vou parar Não para Não para Deixa Vai mexer no carro dos lados Vai mexer no carro dos lados Ela vai pegar a negativa Vai, ela vai pegar a negativa Vai, vai pegar a negativa Lápis Sobe o ombro Tem cura, Ferreiro? Tem Meu Deus Taca o cheiro Ele está Então o cara ia já puxando Vai no centro É onde a linha vai fechar Do outro lado Vai fechar em Roshock Aham Vai, Dona Tá Então fechou lá Dá para ir lá Tá Dá para ir lá Assim O cara como fecha rápido Essa primeira linha Tá Paca Isso o cara não caiu Isso o cara não caiu O cara está fechado O jogo tem que ser dinâmico O jogo é meia hora Chega no final E é hora Chegaram-nos finalmente Sim, sim Nas minhas primeiras vezes duraram cinco minutos Ó, tem gente lá pela esquerda Parece que não foi no Thiago Mas estão em cuidado Não, já Porta aberta Porta aberta Tá Então não cuida para ver se não tem ninguém Tem, tem Me pegaram aqui Tá Me pegaram também Ai, que legal Ah, dei de cara com os caras Bem feliz Dei de cara com os caras Dei de cara com os tiras Dei de cara com os caras Tem gente viva nossa ainda Ou todo mundo morreu? Não, a gente já morreu Já estamos no lobby Nossa O Frodo também Eu vi você falar que tinha morrido Só o Frodo Eu não tinha visto Ai, ai, ai A negrinha de sempre cair no No cu do mundo Não, caiu Não fechava A gente não caiu no cu A gente caiu no pau dos caras De bunda Não, agora Agora a gente deu de cara com os caras Deu as armas Sempre tem que ficar fugindo da linha É um saco Não fecha nunca Red de novo? Ah, mais um Vamos lá, galera Vamos para mais uma Essa não deu certo Caiu De cara Não Deu tudo certo Deu tudo certo Caiu de cara Nos caras Coisa mais triste Da de cara O cara armado Até os dentes Eu nem vi da onde tomei, cara Nem vi da onde tomei Não, também estava bem armado Só que o problema é que o cara me deu um tiro De 12 Aí é Tchau, né? Mas eu não vi da onde eu tomei o tiro Se eu tivesse visto Eu poderia ter tentado duelar com o cara Mas eu não vi nada Só tomei o tiro e caí Aí depois tomei o outro tiro de De finalização, né? Aquele que mata e tipo Acabou Eu vi o cara Não deu nem chance Para mim Vamos lá Não deu uma Deu a segunda Ah, sim Eu estou a noite inteira Mas é, você estava a noite inteira Se eu estar aqui no mundo Praço do mundo E Cai Aquele gelo Deu a menina que ficou grata É, seu idiota Você tem problema Pega Você é um macaquinho Tá, cara Não tem brasileira Já pulei Já pulei Cuidado que vai ser a treta aqui Não, quase ninguém pulou É muito... Olha, eu vejo os caras mais longe De novo que não caíem bem Nem eu Onde é que é para abrir o paraquedas Vocês me avisam Após abrir a automática Não, deixa a automática Por que que a bolinha fica mexendo, cara? O ponto Caiu... Nossa, caiu... Na verdade caiu muita gente É, eu falei, né? Mas não Um lugarzinho Não, não sabe de porra nenhuma Peguem uma arma Se moqueiem numa casa E rezem Nossa, uma mulherzinha caiu do meu lado Aí ela vai entrando na casa Vai na outra Só queria uma saiga agora Cara, eu caio no chão As casas ficam todas deformadas Dá uns 5 segundos Para começar a aparecer as coisas Memória é a Han Esse é Han? Esse é Han Ah, beleza Isso é fácil de resolver Vou falar com o Cardoso Mas o Cardoso me enfia a faca Ah, Cardoso Toma o pau no cu da galera Olha, eu vi um estirambaço Aqui do meu lado Daí demora um monte Até eu conseguir Aí, agora acho que Agora normalizou Bom, tô com a minha 12 M5 mais seguro Eu vou lá caçar É assim que nós acabamos o jogo Não tenho arma Deus é bom Ele me deu uma Scar Nossa Seja mais bom Deus me deu uma mira Mochila level 1 aqui comigo Se alguém quiser Tá Vamos caçar aquele cara Que se foda Já que só Tô perdendo hoje Ah, o Frodo morreu Olha Morreu, galera Tentar brigar o Frodo Tentar brigar o Frodo Pode não, amigo Tá dentro da casa É Passos Quem? Ninguém Deveu Minha Helmeta Nossa O cara já tá com capacete Com Deus e todo mundo Já Veneno Está em solo História da minha vida História da minha vida Sai daqui Sai daqui Escondidinho atrás da porta Que safado, cara Carai, veneno Tô veneno não me pôr, hein O cara falou contigo Mais um aí fora Tem um aí fora Tem um aí fora Você Ai Nossa Nossa Te deu de cara com uma dor Quem deu o tempo? O que ele falou? Nossa, velho Tá fazendo só o ultimo Uma coisa assim Ele disse O cara queria ser teu amiguinho No jogo Ah, tá É que eu não tenho Eu não tenho áudio Eu ignoro O brasileiro é um pé no saco Não, o brasileiro nesse jogo É um pé no saco mesmo Não, não é nesse jogo Em todos os jogos Eu tiro sempre o áudio Não, fala assim Porque a gente é brasileiro Não, somos todos pé no saco também Ah, cara Eu também sou outro bosta Se eu tô na situação do cara Tu zoa Você é um bosta Eu sou brasileiro É um idiota Clica lá em cima, Brasil Vai Isso Clica lá em cima Vamos, galera Clica lá Clica lá Clica lá Clica lá Clica lá Será que eu não vou ganhar Nenhum follow hoje, galera? Tô louco pra poder testar Meus novos alertas De follow De seguidores Donation Alguém quiser doar Pode doar Eu vou seguir o Rai E desseguir Segue, segue Só pra gente ver Só pra gente ver Segue o Rai Segue o Rai Segue o Rai Segue o Rai Só pra ver a musiquinha Seguir Agora eu devo seguir Pronto, você não dá mais a cal Tá? Eu vou dar ordem, Veneno Eu vou dar mil Tá ali pro quê? Hã? É tranquilo Primeiro lugar pra cair É, eu sou mais da outra Estratégia que foi dada Pelo Veneno Que a gente conseguiu Fazer loot Conseguimos fazer Mais um monte de coisa Já tivemos o azar De fechar na casa Do cavalo Chegar de carro Na casa Do cavalo Não funcionou O follow aí Não, ainda não Tinha que esperar um pouco Depois Dessegue Tá, tá Vou seguir de novo Então Vamos em Milka Vamos Ferreiro Pode ir caindo ali, tá? A gente vai na sequência Mas só vamos pegar alguma coisinha Lá em Que quero É em Quarry Pode ser em Quarry E pro Morse Não, não é Aí eu me preparo pra pular 3, 2, 1 Pula Puxa o mouse Pra cima Tirando lá Para o Morse Olhando para a barriga Do teu personagem Tem mais um Parece que Valeu, Veneno Apareceu o Optimus Prime Agradecendo Eu não vou conseguir chegar Cai antes Nossa, tem uma galinha Meu Deus Tem uma galinha Tem aqui no Eu tô caindo pro lado Eu tô caindo pro lado Tô caindo aqui Dei o sinal azul ali Mas só pra uma questão de segurança Quero viver um pouco mais Do que 5 minutos Eu me fodi então É bem surto Eu vou tentar chegar perto Eu vou tentar chegar perto do Veneno De paraquedas Lutear qualquer coisa aqui Não vai ter nada Só pra fazer um lootzinho Ninguém conseguiu chegar lá Os caras conseguiram Nós não Eu chegaria tranquilo Mas você diz Não, vai chegar Eu soltei antes Caralho Até que eu tô aprendendo A pousar agora Por aqui Ah, fechou longe Quem diria Quem esperava isso É uma arma, Jogo Onde é que você tá, Frodo? Tendo pra vocês Tem Tem uma pistola E não tenho medo de usá-la Colete level 1 Já tem Tá Vou tentar achar um carro Aqui pertinho Nós vamos precisar Olha lá o babaquinho Chegando Eu tô indo pra aquela cidade Ali do mais pra frente Três casas Tô indo com o Veneno Já tô com uma arminha na mão Uma A12 Uma pistola Uma M4A1 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 Acho é boa É a arma que o Drago colocou no Restart do server É a arma que se usa também no Counter Strike Tem no Counter Strike Tem no Counter Strike M4 e tem o M16 Tá, eu vou lá naquela casa amarela Deixa eu ver o trânsito goteando aqui É de quem chegar primeiro Ele dá selva Não, sim Mas é pra não entrar na mesma casa que você Daí eu não tenho nada Sim, sim É, só não vai na mesma casa Pode ser que venha gente pra cá Mas acho que não Final do jogo Brasil vence Mochila 2 aqui Mochila level 1 Achei Não tinha ainda Até vou buscar Marca o ferro aqui Marca ela aí Faz favor Quem, quando, onde, por que? Calabrado, co É nois Não, já Achei o mutilador aí já Falei, pode enfiar no cu Nossa Coloca, que grosso Que isso Que tá bravo assim Hoje eu tô muito puto, bravo Putaço 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 Na internet é o computador Quando é o computador é o jogo Quando é o jogo é o Pé É o raio É o raio Não, mas agora o jogo tá legal Capacete 2 aqui Se alguém quiser Paciência comigo Porque eu comecei a roubar o jogo hoje Hoje não Calma lá Não, não tá, ontem Tem capacete 2 Se alguém quiser Eu quero Quero Ah, eu fico pro Frodo então Vê que eu sou amiguinho Eu não sou guloso Você é um Bradoco O Bradoco já dizia Toda vida que vocês disserem alguma coisa Achei uma sicarela, pessoal Achei também Ah, meu Deus Vamos tomar no cu de vocês dois Ixi, eles gostem Vou tomar no cu Tem um AK aqui também AK não serve Então vem AK Entendeu? Onde é que vocês estão? Será que eu consigo acertar o ferro daqui? Peraí, deixa eu ver Tá fácil Tá, pega os últimos loot e vou embora Não temos carro Temos que sair correndo Deixa eu só botar uma mira na minha arma Aqui Eu achei uma mira 2x Ai eu ainda tô meio aprendendo a fazer isso aqui Achei uma calça Vamos com as suas prioridades Vamos, vamos embora Pra que lado nós vamos vendo? Essa última casinha aqui Que eu tenho esperança que vai vir a minha 4x nessa casinha Essa aqui 4x? É? Não Não Capacete tem um Tem um capacete 1 aí? É Não tem ainda Mas vou lá pegar então Uma casinha pequenida Tá aí correndo feito um pão Perto da X pra tirar a arma Só correr Beleza É na frente que eu vou atrás Botei uma panela na bunda Vambora Sempre que tiver panela, pegue Ela protege pra caramba E aí Bradocke Você está me vendo na live Se você não estiver me vendo na live Eu não vou te dar mais loot no arma Uh Vou já entro já Então tá É a base da chantagem É a base da chantagem Tem que ser assim só né É a minha primeira live do player no battlegrounds Tem uma holográfica ali se alguém quiser Vou fazer uma série User joined your channel Opa, user joined your channel Olá 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 Lebecus Cadê você pra jogar com a gente Lebecus Tão jogando Tão jogando Tão jogando Tão jogando no battlegrounds Mudou o jogo retardado Mudou o jogo retardado Almeida Ela não é retardado Agora é play Esse aqui também é retardado É que aquele lá 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 é retardado Não é Não dá tempo de loot É só correr galera Não, não vou Eu não quero mais loot O que eu tenho na mão aqui Eu me defendo um pouco Eu não posso nem parar Porque eu não tenho cura Eu tenho bastante cura Eu tenho bastante cura É se eu derrepender Depois nós vamos precisar É kit que tem? Eu tenho dois kit Vou jogar uma Depois quero jogar Meu Deus a linha tá fechando galera Nada que não estamos Ah estamos no meio do caminho A primeira linha não é tão preocupante Cara eu já morri várias vezes Quer dizer Várias vezes não Eu joguei umas duas vezes solo E morri as duas vezes pela linha Não dava tempo Ele não achava veículo É não dá para bobear Mas a primeira linha é mais tranquilinho Tem que ficar para trás aí Vou veneno para mais para trás Deu Eu vi um kit Mas eu estou com bebida energética Eu estou entrando paladins aí Para seguir vocês aí no Barca Barra 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 Eu vou dar o suporte Droga que você toma Barra Eu vou ganhar Eu vou ganhar a porra do Battlegrounds do JayZ lá Eu estou cheio de pontos Foca points Eu vou passar para você daí É Oh delícia Motor Motor Está indo para vocês Passou Não Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Opa Vocês viram que tem gente bem no greco ali tá? Mais um Falou Valeu galera Obrigado quem está me seguindo Eu vou passar primeiro Tem um bug ali Se alguém quiser pegar ele Fala que é o Braddock Que eu agradeço Fala Braddock Obrigado aí Braddock Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está voltando Está voltando Eu recebi uns tiros É Vai ser de trás A moto voltando A moto voltando Ela está circulando para tentar achar a gente Cuidado 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 Estou vendo os caras aqui Estou vendo os caras estão vindo Estou vendo os caras estão vindo Poxa Vem por aí Estou muito cuidado Estou se atropelado Ah sim Isso sim Tem uma galera aí na frente A linha 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 Chegou em mim Chegou em mim Chegou em mim Vagabunda Estou na linha Estou energético Eu não tenho nem energético Você já está mais perto Será que vai dar ou Não foi tão longe Que fechou pelo menos Só que vai ter muita gente aqui na frente Olá Nossa tem 900 mega de atomização Que legal Caralho Está tudo bem Tudo bom Que raiva que eu tenho em vocês cara sério É para cá Eu estou correndo para o lado certo Eu nem sei Ah tá Tá Tem um veículo lá Mas vamos Tem um cara reto em SE SE Mas é reto em mim aqui É um squad inteiro chegando E aí A rainha Direita de vocês Estão vendo Direita de vocês Na praia Eu vou tentar só me esconder aqui para me curar Eu vou procurar no Eu vou ter que passar velho Bem na direita de vocês aí Mas ele está do meu lado aqui Do nosso lado aqui Atravessando a ponta Não Ele está por trás Eles estão tomando a linha Estão aqui perto de mim Porra esses caras aqui Eles estão perto E tem um carro ali O squad está a pé? Eu acho que eles estão Será que eles vão na praia? Na 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 Eu não estou vendo aí esses caras Você falou Está para cá? Ó reto aqui em mim ó Está vendo aqui ó W Tá Ok Um esquadrão inteiro ali Estavam tomando linha velho Eu não entendi esses caras Sério mesmo? Eu não entendi esses caras Sério mesmo? Tá Vene Pega um kit aqui É quase que usei um kit Solta aí no dia Bora Vocês atravessaram a ponte É É É É É É Não Não Eles atravessaram Eles estavam ali nas pedras Não entendi esses caras Sério mesmo A linha está aqui pertinho Eu acho que eles foram nadando Para que lado que nós vamos galera Estou indo pela costa aqui Estou indo pela costa aqui Estou indo pela costa aqui Achei Espera que eu estou chegando para ela Ficar junto Reto em mim aqui fru Reto em mim Bem reto em mim Estou indo com vocês também Estou indo pelo conto Achei Estou indo pela costa Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Está indo pela costa Vai ser Desculpa Ai Ai, pô da p**a. Tá bem embaixo. Tem mais um, são três. Pegaram o terceiro? Não. Eu matei um. Tem mais um. Chega. Tá aí. Boa. Pode lutear. Não matei alguém não, né? Tem mais. Derrubou um, acho. Não tem mais. Tem tiro. Um pra cá dele. A linha, a linha, a linha tá vindo. Tem que curar. Quem que é esses tiros? Não tô vendo. Não é meu. User joined your channel. User left your channel. Bora daqui. Vai correndo. A linha, f*****. Tem cara pra trás da gente. Vai andando pra lá e pra cá. Vem aqui que vai pegar negativo. Vai jogar o granada. Pega negativo. Ele tá mais fudido que nós. Tem que descer pela água ou não? Não, não, não. Só vem aqui que tá negativo daí. Só pegar negativo. Vamos esperar esse cara matar ele. Porque ele vai ter que vir. Antes vamos pegar... Safe aqui. Vamos correr um pouco mais, galera. Porque eu acho que... Vai fechar um pouco mais depois ali. Depois a gente resolve isso. Não tem aleatório. É. Tá, aqui a gente já tá... Vou esperar o cara aqui. Pô, que é a noite que vem, cara? É duro pra nós. Esperamos um pouquinho e tem vazão. Ah, ele pode ter vindo pra baixo, acho que não. Foi provável. Acho que ele não tava conseguindo subir. Aham. Só que acho que era outro esquadrão. Porque a gente matou três ali, né? Matou três. Tá entendendo. Ah, mais um esquadrão, cara. Não, 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 não. Mas era aquele esquadrão que eu vi lá. Onde é que vai fechar? Vai fechar lá pra Milton, mais ou menos. É o X que agacha? É alto? Alguém tá olhando em cima, né? Do lado do veneno aqui. Fechou daqui do ladinho. Ó, fechou de pertinho, graças a Deus. Então vamos tentar avançar já. Já vamos tentar pegar uma casa, uma coisa pra se proteger aí. Tô afim de ficar sofrando pra mim. Eu tive que ir pra praia aqui que... Faz mais. Mas eu morri. Cara, como é que aqueles cara não me viram, velho? Não, mas eu atirei no cara que tava... Ia te matar. Que tava te dando nas costas. Daí ele teve que recuar. Atinha um nas minhas costas ainda? Aham. Mas... Oi, Delita. Esse eu não tinha visto mesmo. Já atirei... Eu não consegui matar ele de cara, mas... Eu atirei nele, daí ele recuou. Senão ele ia ter pegado... Não ia pegar nada de loot lá, cara. Tô sem bala pra cá. Tô sem bala, cara. Eu tenho bastante bala pra minha 1 aqui, mas... Deixa eu trocar a mira aqui, ó. Ah, eu consegui pegar uma x4. Alguém quer? Eu quero. Eu quero. Tá bom. Passa pro Venen, passa pro Venen. Passa pro Venen que ele aproveita melhor que eu. Tô com arma muito, muito curto em alcance. Faz mal, já ajuda. Tem umas casinhas aqui na frente, ó. Vamos ver se tá... Pode ser aqui. Vamos ver. Vamos nessa aqui. Preferência de dois andares. Eu vou na amarelinha. Tá, eu vou na de dois andares, então. Então espera, espera. Pra gente ir junto. Tá. Tem uma outra. Eu vou na de dois andares que eu vou na outra ali na frente, ó. É que eu quero ir junto, cara. Tá, eu vou lá, mas se morrer... Me vinguim. Tá aberta a porta aqui, hein. Tá aberta a porta. Eu do teatro. Nossa, tem bala aqui, velho. Eu vou. Tem de bala, mas tem. Colete level 1, todo mundo tem, né? Vindo no segundo andar. É uma motinha, mas tem de três lugares aqui. Nós estamos em... Usar? Vamos usar. 5,56. Tá usando. Mas eu espero que o cara vai fechar na praia. Eu adoro jogo fechar na praia, porque é muito louco. O Frodo vem pra cá ou fecha as portas aí. Nós vamos ficar aí? Vamos esperar ver onde fecha? Vamos esperar um pouco. Esperar um pouco. Mas ó, só curta. Vai fechar pra cá, ó. Vai fechar, vai dar jogo de praia. É muito louco o jogo de praia. Eu adoro. Tá fechando, tá fechando já, ó. O ciclo ali, ó. Nós estamos dentro já, Dario. Esperar. Agora só, é tudo pertinho. Alguém tem 5,66 sobrando ou não, mas... Pra emprestar pelo menos um pênalti? Cara, eu tô com 30 tiros e 9 tiros. Não tenho. Posso citar 30. 30? Já me ajudo. Tô entrando na tua casa, tá? Muito bem, Massa. Isso aqui no pé da escada. É que a minha Cicarelli, cara, ela tá muito... Ela tá full equipada. É bom ter as... E tu não tá com mira, Cicarelli? Não, agora eu coloquei, né? Quanto de mira que cê tá? 2. É. Melhor ter ficado com a 4, mas ok. Não, eu prefiro a 2, cara. A 4, a mira dela não... Tá melhor nesse jogo pra mim a 4. Eu não gosto do desenho da mira dela, cara. A 8 é boa, mas com sniper, né? Eu vou abrir essa portinha. Tá, como é que cês tão de kit e tudo mais aí? Eu tô bem. Tenho... Bem não. Tenho ligadura, 2 energéticos e um analgésico. Eu tô com... É, eu não tô... É, eu não tô... Tem 18 ligaduras aí. Analgésico. Entra de novo aí. Analgésico. Tô letrando. Solta 5 ligaduras aí, pai. Solto 5? Segura o control em cima da... É, segura o control. Fechou lá na voz, né? Opa. Mas na voz ainda não é muito longe. Tentei 18. Aí. Não, pera aí que eu solto você aqui. Tonto. Tô indo. Deu um soco por ir pela praia. Eu também. Vai. Podre. Oi? Tá jogando a hardspodzinho ainda? V. 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 Tá jogando na hardspodzinha ainda? V. 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 Vem pra cá onde é que eu to aqui ó, eu não tô precisando fazer a ultima só. Um paraquedas ali na frente, um negócio de loot ó. Tá, mas não é muita escada agora. Nem dá pra ir. Dá pra campear e tentar pegar os caras que eles estão. É, dá pra campear. O meu objetivo é chegar naquelas casas ali na frente, se consigo. É sim. Eles estão fora da linha. Agora eu to indo pela praia, seja o que Deus quiser. Capacete agora. Tem o pessoal do lado errado, velho. Capacete 1 e nada é a mesma coisa. Nessa hora do campeonato é nada, meu. Eu prefiro. Silenciada esquerda 60, NE. A gente tá comendo sonto em NE. É, eu escutei também. Escolha um ou outro. Ah, tá aberto já isso aqui, não vai ter nada. Aqui tá tudo aberto. Tô avançando já. Tem um carro aqui. Não, não, esquece o carro, esquece o carro. Não, tudo bem, mas tô dizendo que pode ter gente aqui. Tô indo aqui pela costa. Tô indo. Pra pegar negativo. Aqui, aqui, aqui. Na praia, um monte. Um monte aqui na praia. Foi, tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Matei um, matei um. Ah, matei o meu primeiro. Caiu mais outro. Ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Tem que matar. Tem que matar. Ah, eu vou cair. Eu vou cair também. Pedeu. Eu vou morrer. Consegui, consegui. É que não tem como salvar, pô. Lamento. Eu recebi tiro das minhas pautas. Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Acho que eu peguei negativo aqui. Ah, tem mais. Meu Deus. Sniper. Meu Deus. Tira de sniper de longe. Fiquei em décimo. Levei três nessa brincadeira. Levei um. Levei um no primeiro. Ah, deixa eu jogar um... um Battleground aí com a galera. E aí depois eu sou parceiro. pra corriger. Depois eu sou parceiro pra corriger. Então eu saí dele de Battlegrounds. Saí dele de Battlegrounds. Pocó. Pocó. O microfone tá bom pra caralho. Hoje. Caraca, galera. Consegui uma proeza jogando. Segunda ou terceira vez que eu tenho jogado aí. Consegui ficar em décimo. Muito boa, equipe. Muito bom. Agora foi mais organizado. Os caras seguiram minhas instruções. Não foram na porra de... Pocó. 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 Opa. Eu já dei o rally aí. Tô esperando alguém. Opa, acho que é eu. Foi mal. Boa. Boa. Vamos pra última. Saideira de Battlegrounds, galera. Pessoal que tá na live aí assistindo. Esse jogo é realmente irado. Os burros do caralho. Esse jogo é irado. Vamos jogar em quatro. Como é que é, Werner? Tu gosta de jogar de quatro? Quatro já é diferente, né? Mas também. Ah, eu só acho que o Frodo é que puxou a gente pra trás desse jogo. Pronto, falei. É... Você matou quantos, né? Um? Eu matei dois. Ah, bom. Não interessa. Você morreu. Morreu primeiro. Não interessa se matou dez. Morreu primeiro. Não ajudou a equipe. Grida pelo time. Não ajudou a equipe. Sabe o que fodeu ali? É porque a gente derrou muito tiro ali pra matar aqueles caras. Foi, foi, foi. E daí veio a linha. Foi. A linha ferrou. A linha tirou metade da vida. Na verdade, os caras não estavam nem olhando pra nós. A gente devia ter acelerado com eles e entrado na linha e daí soltado os tiros. É. Ah, mas na hora ali, cara, se um vira, abraço pra todo mundo. Ó. Ele demorou pra matar. No fim das contas, a gente tem uma torre, squad. Só que tinha mais uma. Tinha uma arma sniper, gente. Tinha uma sniper, gente. Tinha uma sniper, gente. Tinha uma sniper, gente. Tinha uma torre. Tinha uma torre. Down aqui. É, pode ficar mais o que você quer. Tinha uma cara aqui. É. Mas... Ah, então... Iazna. Piaznaia e no Shandana. Piaznaia. 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 Piaznaia e no Tevaba. Piaznaia e no Tevaba. Piaznaia e no Tevaba. O mouse pra cima, Rai. Olha, o que tá achando. Aí, tá certo. Mouse pra cima. Olha pra piroca do teu personagem. Vai. Tem mais um grupo indo. Tem, tem mais um grupo caindo com a gente. Tentem cair pra esquerda da cidade. Aqui? Você diz aqui? Aqui. Aqui. Então já está puxado e bem aberto para aquelas. Não, mas eu vou cair perto das casas. Vou cair bem aqui, vou dar o sinal. Exatamente o sinal azul que eu tô caindo. Eu também. Tô indo bem ali. Eu não consigo ir até lá. Eles caíram na parte direita da cidade. Tá lindo ali. Já deu umas casinhas aqui. Acho que já dá pra me tentar lutear. É, tem que lutar. A parte direita da cidade é deles. É deles, é. Por enquanto. E vamos ter que lutar e sair correndo. Pra variar. Se acharem um carro. Fechando a military base. pra nossa sobra. É aqui perto? Ih, travou mesmo. Caralho. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Ele tem que dar um atraso da rede. Ele tem que dar um atraso da rede. Tá. Um pouquinho talvez volte. Torça né. Tá voltando, tá voltando só. Tá dando aqueles atrasos. Começo do jogo pra mim sempre é de desgraçado. Nemora errando. É. Vou botar mais um supente lá. Agora eu tenho que trocar os meus supentes. Vou fazer só faço um rolo. Quanto que tu tem, Dernando? Eu tenho o oito. Dois de quatro. É. Pega mais oito gigas que já te resolve. É. Então deve ser DDR3? Eu DDR3. O mais antigo. Então já. Dezesseis já resolve. Eu acho a pior casa. Me preocupa que eu também não achei nada. Não foi. Lado outro lado os caras já devem estar com uma car. Eu achei uma M16 e uma M1416. No mesmo posto de gasolina. Boa. Preferência. Tô indo mais pra trás, Vener. Não tô indo pra eles, tá. Casas mais pra trás. Preferência a M4, Lucas. Que ela não é tira enrajada. A outra M16 é tira enrajada. Ele é piorzinho. Tira em busca de uma mochila. Uma arma. Mais me irrita não ter mochila. Tô com uma mochilinha nível 1 aqui. Tô com uma nível 3 já. Tira em busca. Corra cagão. Corra cagão. O Lucas caiu no jackpot do... O Jackpot. O Jackpot. O Jackpot. O Jackpot está um pouquinho mais longe dele. Está mais seguro que nós. Uhum. Está bem equipado, Lucas. Pode ficar aí. Não. Também ligou. Tô com 80 bala. Tira em conseguir achar um carro por perto aí. Por isso. Só tô com capacete nível 1, que é uma bosta. Ah, mas isso ai a gente contorna O maior que eu consegui um pelo menos Eu também, capacete nível 1 Mas pra mim já tá bom tamanho pra caramba Caralho cara, o jogo não vai me dar mochila Achei uma Cardoso aqui, alguém quer? Não Cardoso? Uma Cardoso Ah tá O Frodo não sabe o que é uma Cardoso? Eu sei, eu sei Eu entendi Cardo É Cardoso e ficou legal também Achei uma Cardoso Olha ali ó, fala mal Lucas, mochila level 3 também agora Boa gente Essa porta é arma Mexeu pendeladinho? Tá no teu caso Epa, essa porta tá aberta aqui, Frodo você veio pra cá? Não, eu tô indo as casas bem aqui pra trás Tô tentando achar um carro ainda galera Fica por aí Lucas, é o melhor colet que você tem pra fazer Achei uma arma Eu tô ainda de pistola cara Achei uma panela Sai do jogo em 1 minuto Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Aqui onde eu dou se alguém quiser ter uma mochila nível 2 Nossa cara, mira 8x Agora sim Cara eu não tenho uma arma Eu tenho uma AK e uma outra arma aqui, Frodo se quiser eu te dou Eu vou tentar achar uma arma pro Frodo aqui antes de ir embora Ai tem um cara aqui vende Vem, vem pra mim, vem pra mim Tô chegando, tô chegando, também tô aí perto Ai Mas já é um caralho Tem dois caras aqui Ah tá Pelo menos dois, não três, três caras Três, morri É Ó já tava armando Cara eu quase matei ele de pistola cara É É, isso foi Lucas brilha Se eu fosse vocês se matarem pra gente começar a usar A gente brusou só esse coitado aqui Eu só tenho que acordar assim A única questão Matar todos Cara, lá onde é que a gente correu Pegue o nosso x ali É, nem, nem segue, não segue Vai fechar Se é pra matar né, se é pra... Agora não adianta cara O negócio é se morrer numa vida Vai jogar outro Ó a rainha A rainha de quatro Rastejando Se gostou né Se gostou né Se gostou né Dei uma olhada como eu tô equipado aí ó Nossa Eu vi que você tá ligado E a galera morre né Foda Ah cara, eu não achei uma arma cara Eu ia conseguir pelo menos derrubar um Ah vai, vamos que tá dessa bosta aí Então vambora Só temos que cair juntos Esse é o segredo A gente até caiu próximo Só ficou... Vocês dois, tu e o Frodo ficaram próximos E eu e o... O Lucas ficamos próximos mais afastados um pouquinho Só que a gente ficou luteando E vocês correram mais pra frente Se distanciaram um pouco mais Mas tava estranho Porque eles estavam no outro lado da cidade Fechei sem queira Ah eles viram que alguém caiu ali Jogo Tô entrando de volta Vídeo desfalei pro lobby e fechei o jogo Ah... Boa Noite do treino Lucas! eu tô entrando eu também tô entrando você tá na pessoa do teu irmão tô ladrão ladrão e aí e aí e na verdade ele falou que ia estudar no meu tá ali estudando e eu tô jogando hum hum sei e aí sou eu para contestá-lo né meu amigo o maldito jogo bugado demora um tempão para entrar e ele buga já fecha e abriu no bairro já não acho que agora ele tá entrando eu tô aí galera eu já posso dar e aí e aí e aí e aí e aí e aí que nós morremos na praia, né? Foi muito boa. Foi boa, foi boa mesmo. Foi boa mesmo. Tá passo, galera. Vamos tentar cair do meio junto. Tá passo, ó. Tem um cara aqui por perto e já fala. Aí vamos se juntar e se proteger, né? Sim, sim. Que golaço do Coutinho. Golaço, né? De quem foram os gols? Felipe Coutinho, quem mais? Os dois teve escola, né? Coutinho e Paulinho. Ah, tá. Passa muito clínico. Essa aí, a 14, é muito foda. A 14 é muito boa. Vai essa Thompson, cara. É, é aquela de gangster, cara. Eu gosto dela. Aham. Ela é boa, cara. Ela olha, quase não tem repul, cara. Buenas. Essa aí me lembra a arma do metal. Aham. 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 Ela é uma... Ela é uma... Ela é uma mudança mais antiga. Essa aí é um pouquinho mais... Anos 60 que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Tá chato ou não tem? Tá chato. Cara, ele vai com fireline e troca tudo. Ele botou. Outro inimigo. Morst. Onde? Morst. Não, não tá agora. Porra. Porra. Onde que é? Não tem onde? Porra, porra, porra. Lá no fundão. Esse canto subiu o... Ah, não, não esquece. Não é. Eu não vou chegar. Já perdi o tempo. A única é isso, ó. Marca. Ah, você tá indo para o lado errado. Tá indo para o lado errado? Eu vou ali para o... Ah, marcaram um azul lá. Azul, não. Vamos cair para cá, ó. Aham. Vamos cair um carro. Ou aqui essa cidadezinha aqui do Pierre, cara. Não tem ninguém. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ninguém caiu aqui, né? É justamente por isso que eu caí aqui. Vai cair sozinho. Vai aqui então, no Pierre. Tem um cara caindo lá na frente, ó. Viram? Ah, tô vendo. Tô vendo. Um cara caiu aqui. Só. Sozinho. Ah, vai todo mundo nele. Tá aqui? Vai no sofrão. A charme tá ficando. Galera, eu não vou nem fazer loot aqui. Vou correr direto para vocês. Que eu caí bem longe. Tentando achar uma arma para matar o cara. Pô, vamos organizar. Não façam duas marcação no mapa, né? Eu fui numa marcação. Eu não escuto muito no avião lá, porque os caras ficam falando, berrando. O brasileiro é um bicho desgraçado, né? Desliga essa bosta. Desliga essa bosta. É o maior... Mas como é que desliga isso? Depois tu me ensina que eu não... Depois eu te ensino. Faço a mínima ideia. Casada. Cadê o cara, Fé? Diga só naquele etapa. Tá, ele caiu. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo nessa casa aqui. Eu tô sem nada. Literalmente. Eu fiquei cuidando. Ele entrou naquela casa ali. Tá aí? Ele tá aí? Ele tá aí também. Vamos embora. Tiro já. Ele tá tirando, Lucas? É. Eu vi. Eu vi. Eu vi o tiro, filho da puta. Da esquerda, Luca. Mas... Luca, vai lá proteger. Ah, filha da puta, véi. Eu vi o cara. Ele tá atrás da casinha. Ele tá correndo um atrás do outro. Um atrás do outro. Viver em quem é que é que eu sei? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, já pudeu. Tem mais cara aqui. Carro, véi. Tem mais cara, velho. Tá, acabou o jogo já. Legal. Boa, time. Vai lá, Ré. Tá vendo? Mas eu não vi só um, cara. Eu também vi só um. Eu também vi só um. Eu não vi ninguém. A verdade. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Boa. Essa, cara jogando gravada. Corri. Deixa eu morrer. Dá tempo demais, viu? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tira em mim. Tira um carro. Nossa, eu já tinha um cara aqui armado, mochila 3, 2 tipos de arma, carro Era o último cara do esquadrão Senhor amado Se a gente não sair lá pra frente, a gente fica sozinho Nossa, veneno, não escuta o que o Ferri fala Tu decide onde nós vamos cair Nós caímos lá toda vez que o Ferri fala A gente se pode Tá, primeira coisa, vai lá nas opções Tá O som E você, canal de voz, coloca nenhum Opção, isso Canal de voz Não, a gente tem o teste Principal, efeito, yu, música de volume, canal de voz Não, eu gosto, canal de voz, nenhum Então todos, bota nenhum E dou um aplicar Isso É que é de raia O problema é que vocês caíram depois Não sei se vocês viraram Se não ouviu Aí a gente teve que cair antes Uhum Entendi Ah não, eu fui numa marca De repente tu disse que era pro outro lado Aí eu me virei e vi a outra marca Eu já tinha caído um monte pro outro lado Sim, sim Não é danado Tem que tentar cair sempre num lugar bem longe Essa música que eu falei do cantor eu lembrei Vai dar merda, vai dar merda Tá, deu né Já deu merda, já deu merda, já deu É galera Bem amigos da rede Globo Não tá fácil nós ganhar uma em primeiro Ah, você tem esperança Ué gente, por que não? Eu sempre tenho Eu fico em primeiro O meu irmão ganhou uma hoje Eu sempre Sozinho eu tenho esperança Em grupo eu acho muito difícil Eu não acho Pode me dar uma SCAR Uma mira 4x Não é isso? Alô Cara, como no Redstone eu não consigo juntar tanta carne Eu até venho pro PC Hum Tô inteligente Isso é inacreditável Ele vai acabar lá em George Clover Mas a gente agora vai pra... A gática vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Mas é ruim né É legal Eu vou por o prazer Eu acho que vou Eu vou por o prazer Eu vou por o prazer Agora a gente foi pra saltar mesmo Que beleza Acabou Nossa, só tá numa corpete com só nós dentro do avião Puta que meu Já pode saltar É bem fácil Aperta W Talvez a gente possa... Ah não Tem mais gente no Pai de ouro pra pôr Que lado? Do rio? Olha no ponto amarelo Na frente Na cidade da frente Eu acho que não vai chegar até lá Abre o paraquedas Aperta W Aperta W Aperta W Aperta W Aperta W Aperta W Será que não vamos ficar então... Vamos ficar desse lado? Cai no... Cai aqui Cai aqui É pelo lado de cá É pelo lado de cá Ali mesmo lá Pode ir Cair no meio Já tá caindo Então fudeu Vamos ter que estar... Vamos pra onde? Container? Tem galera caindo no container Container Não Aí eu não sou... Não, não vai no container Espera Vai lá naquelas três... Casa grande Três casas grandes aí, ó Estão me vendo? Isso Atravessa... Pelo menos atravessa o... Eu tenho quatro casinhas aqui pra lootar Pode lootar aí, acho que até melhor, mais fácil Pensem aí, se achar uma... Pelo menos a... Achei um carro já Querem um carro? Opa, segura esse carro aí Segura esse carro aí Ele tá na garagem literalmente Tá vendo? Aham Tem que puxar a mochila aqui pra... Marca onde que tá o carro então aí, tá? Tem uma mochila nível 1 aqui Marca o carro aí, tá? Cara, aqui onde é que eu tô? Não sei onde é que marca ali, onde é que eu tô? Ah, não Já sei Não sei Não sei Tem nada aqui Opa, mochilinha nível 1 Já ajutei mais uma nível 1, se alguém quiser aqui Ah, é pra que eu vou precisar Aqui tem uma nível 1 também Se alguém quiser Tá, vou buscar Mais uma mochila nível 2 aqui Lv 3 aqui, nível 3 Opa Pega a minha 2 aqui Acabou Tá, agora vamos naqueles 3 prédios ali Nossa, tem mais mochila aqui também Vou pular onde? Vou melhor Vamos adotar outro Vamo em Severed Venho aqui Nós vamos em Severed Vamo pegar o carro e já vamo embora Cadê Frodo? Aqui, tá aqui Eu tenho uma arma de mão só Vocês tão ligado né Não faz mal Lá não vai ter ninguém Onde é que tá o carro? Na garagem ali Na garagem ali ó Fuxou Vamo lá porque lá vai tá vaziozão Tá dentro da... Tá na safe Existe a possibilidade é claro Tem mais gente pra ir lá Pega ai, vai Pega ai Pega ai, vai Pega ai Tem gente aí pra frente Na cidadezinha, né gente Pega ai 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 Tentar dar uma mão de jeito, o cabelo preto, o cabelo preto. Pelo amor de Deus, não capote o carro com nós. Vamos lá. O Jay Bank podia estar vendo a nossa live, mas ele deve estar fazendo ganhar a namorada dele. Tá. Vou cuidar, ver se não tem ninguém por aqui, tá? Oi, vamos no chat. O toparço de alguém diferente, grita. Como é que grita em gritar? Como é que o passo de gente diferente... Ele usou um adjetivo, tá entendendo? Ele escutou algo diferente, ele não precisa ser passo. Será que ele não botou tudo em mim? Ele fica no meu lugar, mas ele fica no meu lugar. O máximo, o máximo, o que vai ficar no meu lugar. Como é que ele faz pra deixar ativar automático? Sim. Faltou o meu pé? Sim, ficou aqui no meu. Ficou notado, meu Deus, tá ligado. Tudo veio. Tudo veio. Tudo veio. É. A nossa cidade não Foi aqui na rua e eu escutei um barulhinho Mas era bem longe Só não sei se ele estava se aproximando Mas aparentemente a cidade é nossa Você colocou a taxa que você pegou de novo Só que eu não tenho mais É bom lutear sim, cara. Preocupado pela vida. Gente, preocupado já na minha. Alguém tá ali na igreja, né? Não. Na igreja não. Tá, então eu vou. Tem gente lá. Eu tava indo. Deixem as portas abertas dos lugares que vocês estão luteando, tá? Pra gente não ir nos mesmos lugares. Achei meu primeiro energético do jogo, hein? Boa. Já tô com... Ó, carro. Com esse kitzinho aqui. Carro, carro, carro. Agora eu tô escutando. Posição. Posição. Passou, passou, passou. Passou indo pra NE. Tá vindo pra cá. Eu vou subir na igreja. Parou, ó. Bem aqui na minha frente. Tá parando. Pode chegar aí, Belém. Se espirar. Tô indo. Capacita, cara. Ó, já vi eles. Tão bem aqui na minha frente. Quatro. Provavelmente, né? Tá, vem aqui perto da igreja. Como é que você baixa? Tiro, tiro, tiro. Já tô a mente. Agora eu tô com uma doze, cara. Aperta aquele, velho. Tá, vamos me curar aqui. Vão querer flantar. Olha onde eles estão. Aqui, aqui nós. Aqui nós. Tô flanqueando a igreja. Tencei. 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 Tão lá, tô vendo. Tão dentro da casa rosa. Saiu, saiu. Nossa, que dano, cara. Tá, com cura, ferro. Eu tô energética. Tó? Tão lá dentro, tão lá dentro. Tem quatro. Tô, dó. Já tô, já tô recolhendo. Pronto, eu tô com a visão, hein? Dá tiro, se tá em cima. Tô só com o Cardoso aqui. Vamos ver que eu... Saiu pra fora, saiu pra fora. Tá abaixadinho lá na quina. Então, vem pra cá. Tão no mirar. Ah, eu tô tomando tiro. Vai embora, vai embora, vai embora. Os caras são muito velhos. Calma que se eles vêm a flanquear aqui, eu tô com a doze atrás deles. Opa, tomaram o tiro também. Eu dei, eu dei, eu dei tiro. Vou subir num prédio aqui pra tentar dar uma... Cobertura legal. Ponta mira. Tão vindo, né, Rain? Não, não, não tão vindo. Tô cuidando aqui. Tô cuidando, tô cuidando também. Vem pra cá. Tô tudo lá, gente. Eles não tão vindo. Vou tentar lutear, mas eu pego alguma arma que eu consiga atirar um pouco mais de longe. Sim. Eles pegaram o carro e foram aí. Pegaram o carro. Opa, meu pedido é uma ordem. Tão vazando, tão vazando. Tão embora? Tão indo embora. Tão indo embora. Lucro nosso. Mas ainda tomem cuidado. Podem tá pegando outro... Passo, visão. Eu escuto, cara. Eu escuto. Tá escutando, velho. Eu escuto ele bem. Tô dentro do mapa, pelo menos. Agora eu escuto mais. Bom, eliminamos a cidade de volta. Eles não devem estar muito bem equipados, provavelmente. Eles não quiseram riscar. Eles não quiseram riscar. Eles não vão recuar. Não que a gente esteja muito bem equipado, também. Eles não quiseram riscar. Mas eu acho que estão melhores que eles. Melhor que eles a gente tá, acho. Escuta de novo. Outro carro. Outro carro em E. Estou vendo, estou vendo. Mas está indo embora. Passando reto aqui. Está sobretudo da linha ainda. Vai, vai acabar lá em install bar. Quer ver? Outro carro em E. Não fomos surpreendidos. Eu escutei um passo ao veneno. Tá bom. Enfantaria aqui não tem. Aqui já luteado, então? Já. Está aberto ou já olhou? Porta aberta, luteado. Eu gosto e não gosto dessa arma. Qual? Quero uma... Que legal, então? Alguém luteou, que legal, então? Boa, aqui tem uma car... Foda-se. Car 98. Pegue a bala ali no pé. Sniper, cara. Pega essa porra aí, pelo amor de Deus. Tem uma mira? Não quer? Se você não quer, eu quero. Capacete level 2 aqui, se alguém quiser. Já peguei, meu amigo. Você tem mira? Achei uma mira 2x aqui, estou bom. Eu estou bem, já. Eu tenho uma 4x aqui. Ah, não, então já está bom. Então, fica com essa cara aí. Creed. Porta com o outro, se você quiser. Será que está o capacete 2 aí? Deixa marcado aí. Ah, desculpa, está na casa lá para trás. Agora já nem eu mais sei onde é que estava. Ah, deixa. Eu procuro. É, luteamos tudo. Acho que sim. Porque aí tem uma... Não foi o melhor me lute do mundo. É, mas também não foi pior. Eu não gosto da arma principal que estou. Só rajadas aqui. Qual que é a arma que você está? Ah, rajadas. O M16? Ah, eu vou lá onde que os caras estavam. Devei lá, a gente não luteou. Não, lá eu lutei tudo, velho. É por isso que acho que eles vão embora. Porque lá eu lutei. O barzinho também se luteou? Bom, barzinho não. Eu acho que eles nem conseguiram lutear. Dá para ir. Tá bom. Qual? 12 mil. Olha. Foi tudo luteado mesmo. A dura. Uma Cardoso aqui, as duas de caça, se alguém quiser. Também tem uma Cardoso aqui. Estou fazendo o caminho que os caras fizeram. Eles tentaram planquear nós. Estou com espaço suficiente, já. Se não tiver, que não dê para equipar na tua arma, já joga fora. Suas armas. Eu estou indo para aquela... Tem uma cidadezinha. Uma casinha importante. Vamos juntos. É, o PR gosta de ir para Ever Alone. O que a gente perde? Tem que ir só. Tem que ir junto. Quem tem bebida energética, analgésica? Eu tenho duas bebidas energéticas. Onde? Tenho três energéticas aqui. Depois insede uma aí, Ryan, se possível. Eu acho que é lá naquela casinha onde eu criei. É, viu? Já vamos reunir o pessoal aí. Lá mais ou menos é que está o Frodo. Nós vamos pegar o carro? Não. Não precisa mais. Não precisa mais. Estou indo lá no Frodo já. Estou indo também. É, está tendo tiros lá naquela região. Estou indo na última casa. Estou indo lá. Até agora eu estou indo. Alguém tem um pouquinho de balde 762? Eu não. Zerado. Zerado também. Deixa eu ver aqui. Então vai ser de 1 aqui mesmo. Agora tem 40. Agora nós estamos bem. Nós achamos o lugar, hein? Ó, fechou de novo. Estamos dentro no cerco. Deixa pra nós. Deu boa. Dá pra esperar mais tempo aqui, viu? Tá tendo tiros lá naquela cidadezinha, lá. Cuidado. Por frente. Lá vai ter... Lá vai estar cheio. Só que o meu medo não é de lá, na verdade. Nossa, direita. Morram. Do mar não vai vir ninguém. É. Vou abaixar aqui. Tem que ir no banheiro. Tira um pouco a direita, ó. Ah, não. Lá na frente. Tira e tá caindo gente. É, a direita também, ó. Também escutido vindo da direita. A direita atrás de nós. Ó, aqui, ó. Onde eu tô apontando. Eu vou, aqui a gente tem a vantagem da esquerda tá limpa. A direita, a gente vai pegar. É, vamos segurar aqui. Vamos ver que vai puxar agora. É, vamos. Viu? Mas fica um em cada árvore, tá? Se fica três em cada árvore, senão, na hora de se proteger, fica os bobos se batendo. É. Olha onde cair o drop. Onde? Nossa. Vai cair ali na cidadezinha. Vontade, você tá? Tampeia o drop, tá? Eu vou subir mais uma casinha, mais uma árvore aqui, né? Eu vou subir um pouco pra frente aqui, tá? Tão de uma árvore mais grossa. Também tô indo nessa árvore aí na tua frente. Como é que vocês estão de mira aí? 4x e holografica. Eu tô com uma 2x. 2 ou 4. Eu tenho holografica sobrando. Não, não. Ah, eu tenho... Por enquanto eu tenho a laser. Já tá bom, mas... Ó, tá vindo a gente lá no drop. Aham, não. É certeza. Mas não atira. Não revela a polícia. Olha que tá o drop mesmo, mano. Tá no... E? Tá busco. Ó, tão atirando no caio do drop. Os tírius tão vindo lá da cidadezinha. Cuidado. Não atirem. Tá ativando, vou atirar. Ó, é car, hein? Car, car. Isso aí também é car. Outra car. Iniciada, um. Essa provavelmente é uma SKS. Car. Lucas, tu é o nosso atirador de elito. Tem um cara lá na cidadezinha, no prédio azul. Tem um cara bem na janela. Prédio azul? Eu sou da Autônica, tia. Prédio de dois andares ali. O primeiro prédio de dois andares. E tem uma... Em cima não é telhado. É uma terraça. Posso tirar? Mais de cima. Aí, shift, shift. Tem dois caras lá, dois caras lá. Só o Lucas pode atirar. Fechou aqui na nossa frente, cara. Tá bom pra caralho. Nossa, bem aqui na nossa frente. Tamo quase dentro. Vamos tentar pegar aí cada um na árvore. Já se cuidar. Já tá no top 10. Não, não precisa erguer. Não precisa erguer. Vou tirar. Vai, só lascha. Umas pedras. Cada um pra de uma árvore. Não, tô deu. Tá lá na direita. Acertou, acertou. Não, não compro. Acertou. Lucas acertou. Olha, mira logo. Ele tá mirando aí você, Lucas. Vai na pedra de raio. A última da noite nós vamos fechar em primeiro, hein? Eu não digo, mas top 5 é nosso. Garanto. Já tá top 10. O cara saiu da janela, Lucas. Tem 28 vivos ainda. É, eu tava dando uma olhada ali. Ó, voltou. Mas agora eu vou lá. Levou, levou. O balaço levou, hein? Ele levou o balaço levou. É, foi segurar, né? Não precisa ser lá. Se a minha no chão, só pode segurar a minha. Tá. Isso. Vamos ver. Ó, eu vou pra essa árvore aqui na frente pra entrar dentro da... Vocês dois tem que entrar na safe. E o Ryan já tamo seguro. Eu acho que vai fechar na praia, bem como eu queria. Vai fechar ali na tua esquerda, eu acho, Ryan. Eu também tô achando. Tô quase querendo ir pra aquela outra pedra já mais ali na frente. Mas vou esperar. Se fechar, eu vou. Espera, espera. Melhor. Vai, tiro, tiro. Tiro um todo. É, dá da direita. Tô vendo, tô vendo os caras. Tiro um todo e cinquenta. Tiro um todo também. Nossa, acertou. Onde? Nossa, acertou. Tirei tudo que é lado. Eles tão tomando o chico tudo que é lado. Ah, eu agora vou morrer. Tudo que é lado. O da frente, lá da cidade e... O Lucas tá aqui com você agora, tá? Tudo bem. Para de atirar. Para de atirar também, não adianta. Tá lá, tá bem ou tá à frente e veneno? Ah. Sim. Eu tô vendo os caras. Tomei. Tomei um sniper. Sniper. O sniper é o da lá da frente. Tá acertando o veneno. Não tô tomando. Tá atrás da pedra, veneno. E outro atrás da... Então são três lá. Tem um na árvore. Eles vão bater pro sniper. Tá automático, tá? É? Tem uma pedra e dois atrás da árvore. Eu vou morrer pros snipers. Então... Quando eu ficar agachado, eu não tenho como fazer nada. Só um amigo que me ajuda aí. Tem mais dois no... 75. NE 75. Me pegaram. Fudão. Já era. É contigo, Lucas. Eles não te viram. Eu sou o único que eles não te viram. É. Fica quieto aí. Dá ou não me vira? Fechou um pouco pra frente. Tem um cara na direita. Bem pertinho de você. Não tem o que fazer, né, veneno? Relaxa, relaxa. Não, não, não. Não, já era, já era. Pra nós já era. Nós já era. Eu morri já. Eu tô quase. Eles vão ser obrigados a andar um pouquinho mais pra frente. Olha, ele tá atrás da pedra ali, ó. Eu consigo matar ele. Deixa ele ir pra um lugar mais aberto ainda. Já tá 16. Já estamos quase no top 5. Não, já estamos no top 5. Estamos. Vai ter que avançar daqui a pouquinho. Morrer também. Quer dizer, tem um minuto ainda. Tem um minuto, um minuto, um minuto. Tem um minuto ainda. Pode ficar parado. Fecha, espera, espera, que é mais ponto. Olha, já caiu 14, 13. Quem tá bem é o cara da casa lá no fim das contas. O cara da casa ficou bem. Fechou bem nele, né? Não, não tô bem que ele vai ter que sair da casa agora. Não, agora fechou, né? É, agora vai ter que sair da casa. Não atira, não atira. Tenta avançar arrastando pra próxima árvore. Essa reta é em você. Mas não vai pra rua, cara. A rua é pior do verso. Pega o loot ali, vê se tu consegue pegar essas coisas ali. Não tem nada de bom no loot. Não tem bebida, cura. Tem bebida. Não, mas já é. A bebida é energética nessa hora do campeonato, meu amigo. Usa uma energética, tiver um energético também. Pode usar. 20 segundos, Lucas, agora você vai ter que andar. Eu não tenho não, gente. Se você chegar ali pertinho do posto ali, você tá... Tem que entrar no posto. Esses caras de cima, eles foram meio dizimados, hein? Pro cara... Não, eles foram morrer. Se sobrou alguém, tá lá no posto. Só que ele tem que ir pra lá, não tem jeito. O Lucas vai conseguir entrar na área só se arrastando, vai dar boa. Boa, Lucas. O cara atrás do... Te viu, acho que te viu. Atrás do ônibus, atrás do ônibus no posto. Atrás do ônibus no posto. Vai indo arrastando, vai indo arrastando. Vai ter que erguer. Ergue, 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 corre. Ergue, ergue, levanta. Corre, senão tu vai morrer. Ergue, corre, morre. Não, tá. Essa linha é foda. Não morre, não. Cara, olha a tua vida, já tá na metade. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Essa última linha já vai morrer. Tá morrendo. Ah, vai morrer. É. Tá morreu. É, vai morrer de qualquer jeito. Se levantar, você morrer. É, aquela situação da equipe? Sai correndo ali. Agora você tinha que sair correndo tentar matar o cara do posto. Vamos ver. Vou esperar um pouquinho mais pra ver o tempo vai demorar, hein. Ah, por que tu falou isso? Ó, VSS, o cara. Ó, Vitores aí brilhando. Nossa, Vitores. É, cara. É, cara. É uma sniper silenciosa, cara. Só que ela é curta. E aí curto distância. Longa distância, ela varia muito a bala. É muito difícil acertar. O cara do posto se deu bem, cara. O cara do posto se deu bem. Ela é capaz de ganhar, acho. Tá vindo outro lá no posto, ó. Tá, como é que vocês conseguem ver depois que encerra ali? É que a minha tela acabou, ficou bem em cima do posto. Ah. Pé. Mas deu boa, né? Não, deu muito boa. Muito boa, galera. Pra primeira live de Battleground. Espero que vocês tenham gostado. O jogo é da hora. Amanhã a gente vai fazer um pouco mais. Beleza? Um abraço pra vocês aí. E vou deixar vocês curtirem aí o canal do Jay. Um abraço, tchau. E aí, Jay? O Jay tá offline. O Jay tá off. Às vezes o canal dele não segue? Não, tenta puxar pra outro aí se tiver um outro. Cara, como pode ser? É 20 pontos de vida que matam, cara, né? Não sei. Eu dei... É 20 pontos de vida. Eu dei...